A temporada de 2000 marcou o início da era de hegemonia de Michael Schumacher na Fórmula 1 e o fim do jejum de 21 anos sem títulos da Ferrari. E nós vamos contar essa história a partir de agora, em duas partes, uma hoje e a próxima na semana que vem. E começando com a grande novidade da temporada, pelo menos para nós brasileiros, que foi a contratação de Rubens Barrichello pela Ferrari. Depois de sete anos correndo por equipes pequenas e de um ótimo ano em 1999 com a Stewart, o torcedor brasileiro finalmente voltou a ter esperanças de ver um brasileiro vencer. E tínhamos mais dois brasileiros no grid, Ricardo Zonta na BAR e Pedro Paulo Diniz na Sauber. Entre as equipes, as novidades eram que a Stewart tinha se tornado Jaguar e a Williams que iniciou uma nova parceria com a BMW após dois anos ruins com os motores Cosworth e Supertech e trouxe o novato para correr ao lado de Ralf Schumacher, o jovem inglês Jenson Button. Outro piloto estreante foi o argentino Gaston Mazzacani na Minardi. No dia 12 de março tivemos a abertura da temporada na Austrália e as McLaren mantiveram sua hegemonia dos últimos dois anos e largaram na primeira fila com o Hackney e Coulter, seguido pelas duas Ferraris de Schumacher e Barrichello. Mas na corrida, o motor Mercedes deixou os dois pilotos na mão, Coulter na volta 11 e Hackney sete voltas depois. E então, o caminho ficou livre para Schumacher vencer. Barrichello herdou a segunda posição com o abandono de Frentzen, que tinha ganho a posição do brasileiro na largada e Ralf Schumacher da Williams foi o terceiro. Ricardo Zonta marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1 com um ótimo sexto lugar. A segunda etapa foi no Brasil e a McLaren mais uma vez dominou os treinos e garantiu a primeira fila com Schumacher e Rubinho logo atrás. Na corrida, as Ferraris foram para cima e Schumacher e Barrichello ultrapassaram Hackney e Coulter, respectivamente, já na segunda volta. O brasileiro também passaria por Hackney na volta 14, mas abandonou na volta 27 por problemas no motor. Hackney também abandonou e Coulter, que chegou em segundo na pista, acabou desclassificado por irregularidades no assoalho do carro. Schumacher venceu de novo, Fisichella da Benetton herdou o segundo lugar e Frentzen foi o terceiro. Duas curiosidades dessa corrida. A primeira foi que a equipe Sauber não correu, pois teve problemas com a asa traseira de ambos os carros, que se soltaram nos treinos e a equipe não conseguiu detectar o problema e achou mais seguro nem largarem. E a segunda é que Jenson Button marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1 com o sexto lugar e bateu um recorde de 38 anos, se tornando o mais jovem piloto a pontuar na Fórmula 1, com 20 anos, 2 meses e 7 dias. Record que só seria quebrado em 2007 por Sebastian Vettel e desde 2015 pertence a Max Verstappen. Schumacher venceu a terceira seguida em Imola, no GP de San Marino, após mais uma pule de Mika Hackney, dessa vez com o alemão ao seu lado, que ganhou a posição nos boxes graças à estratégia da Ferrari. O finlandês chegou em segundo, Coulter em terceiro e Barrichello em quarto. Rubens Barrichello marcou sua primeira pole position com a Ferrari e a terceira de sua carreira no GP da Grã-Bretanha, que neste ano foi marcada para o mês de abril, ao invés de ser tradicionalmente em julho. E no mês de abril, chove muito por lá. Choveu durante os treinos livres e classificação, e os acessos ao circuito e estacionamentos viraram um lamaçal, a ponto da organização pedir para as pessoas não irem ao autódromo assistir os treinos. E mesmo no domingo, um público de apenas 15 mil pessoas foi assistir a corrida. Barrichello pulou na frente e liderou até a volta 30, quando começou a ter problemas e foi superado por David Coulter, que venceu a prova com Hackney em segundo e Schumacher em terceiro. Rubinho acabou abandonando. E o vencedor da corrida, Coulter, levaria um grande susto dias depois na França, quando sofreu um acidente de avião em um Learjet de um amigo no aeroporto de Lyon, que não era o destino da aeronave, mas o piloto solicitou um pouso de emergência por problemas no motor. Na hora do pouso, o avião se descontrolou, bateu a asa no chão, rodou e bateu de frente em um morro, matando o piloto e o copiloto. Coulter e outros dois passageiros se feriram levemente e conseguiram escapar pela janela antes do avião pegar fogo. A quinta etapa do campeonato foi na Espanha, e Mika Hackney venceu a primeira no ano, aproveitando-se das falhas da Ferrari nos pitstops de Schumacher. No primeiro, a equipe liberou um pouco antes e um mecânico foi derrubado, mas ficou só no susto. Mas na volta 41, Hackney e Schumacher entraram juntos no pit, e a Ferrari demorou quase 10 segundos a mais e o finlandês assumiu a liderança para não perder mais. Schumacher não teve o mesmo rendimento e ainda perdeu o segundo lugar para Coulter duas voltas depois, e ainda perderia mais duas posições até o final. Em uma disputa com seu irmão Ralf na volta 49, quem se aproveitou foi Rubens Barrichello, que fez uma linda manobra e deixou os dois alemães para trás e foi para o pódio mais uma vez. Schumacher venceu a quarta no ano em Nürburgring, no GP da Europa, debaixo de chuva, e com as duas McLaren completando o pódio com Hackney e Coulter. Um lance que chamou atenção nessa corrida foi uma disputa entre Edir Weine e Oswer Stappen, que com certeza não poderia acabar bem, e acabou sobrando para Ralf Schumacher. Na sétima etapa em Mônaco, tivemos a estreia de um ícone da Fórmula 1. Não, não estou falando de nenhum piloto, mas sim do capacete de Michael Schumacher, que estreou sua famosa e belíssima pintura vermelha, que seria a marca registrada de seus títulos na Ferrari. Mas a nova pintura a princípio não deu muita sorte, pois a vitória escapou de suas mãos na volta 55, quando abandonou com problemas na suspensão, depois de liderar toda a corrida. Uma corrida que começou confusa, primeiro com o carro de Hurs apagando ao final da volta de apresentação, e a largada tendo que ser abortada. Daí deram uma segunda largada e teve um engarrafamento ali depois da Mirabó, quando Button tocou em De La Rosa. Detalhe é que a corrida já estava com bandeira vermelha nesse momento, por problemas nos computadores na direção de prova. Coulter venceu, com Barrichello em segundo, e fizichella levando a Benetton ao centésimo pódio de sua história em terceiro. Hackney foi apenas o sexto. Schumacher voltou a vencer no Canadá, em uma prova agitada e até polêmica, podemos dizer. O alemão liderou toda a prova e foi beneficiado pela ótima largada do piloto da casa, Jacques Villeneuve, de sexto para terceiro, se colocando à frente de Barrichello e Hackney e segurando os 24 voltas, permitindo que Schumacher abisse vantagem. Mas na parte final da corrida, com chuva, Barrichello começou a andar mais rápido e tirar a diferença, enquanto Schumacher até chegou a errar e sair da pista. Mas aí, veio aquele rádio para Barrichello não atacar e manter-se na segunda posição, impedindo o que poderia ser sua primeira vitória. Rubinho comentou, Já Schumacher declarou, Agradeço à equipe por ter feito um trabalho perfeito durante todo o fim de semana e ao Rubens por me proteger. Ele é um ótimo companheiro de equipe e um dia eu vou retribuir o favor. A nona etapa foi manicure na França e era o começo de uma fase ruim para Schumacher, que abandonou na 58ª volta por problemas de motor, quando liderava a prova. Mas 26 voltas antes, uma imagem imemorável. David Coulter foi tentar ultrapassá-lo e o alemão, obviamente, não abriu caminho. E Coulter mostrou o dedo do meio para ele. O Schumacher totalmente por dentro não conseguiria fazer a curva. E o Schumacher não conseguiria fazer a curva. Veja só. Servitou. O Coulter fez ali um gesto meio feio para o Schumacher. Coulter venceu a prova com Hackney em segundo e Barrichello em terceiro. E esse foi a primeira parte da temporada de 2000. Semana que vem tem mais. Não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo. Tchau.